Hoje nós iremos ver uma das mais importantes edições já lançadas de O Senhor dos Anéis. Oi! Eu sou a Isabela e vocês não me conhecem, mas nós iremos mudar isso agora. Eu tenho uma página no Instagram chamada Vila dos Hobbits, na qual eu posto sobre as minhas leituras e a minha coleção. Também sou fundadora do grupo de leitura Parmongolmor e o administro em conjunto com Pedro Freire e Alex Ferreira. Mas por hora chega de falar de mim e vamos ao que interessa. Eu tenho comigo a edição comemorativa dos 60 anos de O Senhor dos Anéis, publicada em 2014 pela HarperCollins Britânica. Esse livro é uma melhoria do que foi lançado em 2004, que é a edição comemorativa dos 50 anos de O Senhor dos Anéis e a mais importante já lançada. Isso porque erros que se mantiveram por décadas no texto foram corrigidos nesse lançamento. Na edição dos 60 anos, que é essa daqui, a gente pode dizer que um pente fino foi passado por cima do pente fino anterior e os responsáveis foram Wayne G. Heyman e Christina Skoll. Aqui no TT, nós temos dois vídeos dedicados a eles. Um perfil dos tokenistas, onde a história deles é contada, e uma entrevista exclusiva online. Além disso, se vocês quiserem mais informações sobre essas edições comemorativas, vocês podem obtê-las nas resenhas do box que vem com o companion e também do volume único de O Senhor dos Anéis, ilustrado pelo Alan Lee, que já foi lançado aqui no Brasil. E, depois disso tudo, é chegada a hora de vocês verem o livro de perto comigo. Bom, gente, essa é a edição. E como vocês podem ver, ela é bem grande, bem bonita e bem pesada também. Então, na minha opinião, o ideal seria ler sobre a mesa ou em algum outro lugar onde você possa apoiá-la. É um livro de capadura, ó, pra vocês verem. Com aplicação de tecido na lombada e slipcase. Pra que a gente possa analisar essa slipcase melhor, eu vou retirar o livro de dentro dela. Então, gente, essa slipcase é um caso bem raro e diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí em outras edições, justamente porque ela é feita desse acetato, que é dito leitoso, que é super rígido e bem estruturado, como vocês podem ver aqui. Na frente, nós temos o nome do autor, o título do livro e o nome do ilustrador, que é o Alan Lee. Já no verso, nós temos a sinopse da história, uma breve explicação da edição e três comentários referentes à obra, incluindo um do C.S. Lewis. As inscrições na frente e no verso são brancas e na lombada o texto é azul. Aqui nós temos a inscrição do anel dentro desse círculo, que foi um símbolo criado em 1992, pela ocasião do centenário de nascimento de Tolkien, e é utilizado em algumas edições, como essa daqui, que eu tô mostrando pra vocês, e também no The Tolkien Family Album, já resenhado pelo TT. Pra falar sobre o livro propriamente dito, vamos começar pela capa, que é essa daqui. Ela é uma impressão offset em quatro cores, lisa e de alta gramatura, e contém essa ilustração do portão negro. A quarta capa segue o mesmo padrão, e apresenta essa imagem da estrada para a Isengard, com o rio Isen e Evidence. A lombada, como eu disse anteriormente, tem essa aplicação de tecido azul, com hot stamp em dourado, e apresenta as mesmas inscrições que constam na lateral da slipcase. Quando nós abrimos o livro, nós nos deparamos com o mapa da Terra-média na folha de guarda em duas cores, sendo que a geografia está em preto e a nomenclatura em vermelho. Virando a página, pode parecer que não tem nada, mas, surpresa, a gente tem aqui um aplique dobrável em papel offset, colorido, brilhoso e de alta gramatura, com essa ilustração do Nasbo, com sua bestalada. Ilustração essa, que é a capa da edição brasileira do volume único de O Senhor dos Anéis, ilustrado pelo Alan Lee. Aí nós temos o nome do livro e duas páginas com o frontispício, que contém as runas e as tênguas, que falam da tradução de Tolkien, de O Senhor dos Anéis, a partir do livro vermelho. E, além disso, consta aqui uma lista com as obras do autor, incluído aquelas que foram editadas por seu filho, Christopher Tolley. Virando, nós temos a ficha catalográfica, o poema, o sumário, que continuou por outras duas páginas, a lista de ilustrações, uma nota escrita por Douglas A. Henderson em 2004, sendo ele o editor de O Hobbit anotado, outra nota escrita por Raymond E. Scholl em 2014, a ocasião da publicação dessa edição comemorativa de 60 anos de O Senhor dos Anéis, e o prefácio da segunda edição. O livro, então, começa e a mancha dele, com exceção dos mapas e das ilustrações, é toda preta, incluindo a inscrição de um anel. Sobre as ilustrações, que ao longo da história somam 49, eu vou mostrar apenas as minhas três favoritas, porque aqui no TT a gente já tem um vídeo onde passamos todas elas. A primeira é essa, que é da Lutintinúvio, e ela tá na página 200. Depois nós temos essa, que é a do Olifante, que fica na página 678. E por fim, nós temos essa da Batalha dos Campos de Pelenor, que fica na página 868. Pra finalizar, nós temos o fitilho, que é na mesma cor da lombada, e, ao final, o outro mapa nos moldes do primeiro. E, ao finalizar, nós temos o fitilho, que é na mesma cor da lombada, E aí, gente? Gostaram? Eu, particularmente, sou completamente apaixonada por essa edição. Não deixem de acompanhar os meus posts, inclusive aqueles em colaboração com o TT, e também as informações sobre as leituras do Parmangópolis. Também não esqueçam de deixar aquele like que tanto ajuda o canal. É isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!